Pretendem ter filhos? No momento eu particularmente não, porque eu tenho muitos projetos ainda pra realizar, entendeu? E aí o filho agora não seria tão viável, mas daqui a um tempo, quem sabe? Fale uma coisa que cada um gosta e que não gosta no outro. O que eu gosto, Elias, eu gosto dos olhos, eu já falei, enfim, não vou falar. Eu gosto de tudo em você. Ai amor, mas não é tudo, é uma coisa. Uma coisa? É. Se eu não sou a boca. E que não goste, eu não gosto quando Elias caga e não dá descarga e eu tenho que dar descarga na bosta dele, eu odeio quando ele faz isso. E você? Eu não gosto quando você tá estressada. Qual a diferença de altura de você? Você também sou alta e minha esposa é menor. Eu tenho um em 78 e Elias não sabe qual é a altura dele. Eu acho que eu tenho um em 56, não sei. É, e tipo assim, a diferença é bem... Mas tem outras coisas que alcançam. O amor, carinho. Quem é o mais ciumento? Eu, porque Elias não tá nem aí pra nada, né gente? Não tô mais por dentro, eu fico mal. Eu que não mostro, mas fico mal por dentro. Que bagunça? Quem faz mais bagunça? É claro que é Elias, gente. Essa pergunta não deveria nem ser feita. Não é, amor? Eu não. Eu organizo a casa, arrumo todo dia a casa. Resumindo o comentário. As pessoas não comentam porque você é mais alta que ele. Se comentam ou não, pra mim não vai fazer diferença nenhuma. O que importa é dinheiro na minha conta. O comentário dos outros não vai agregar e nem diminuir em nada na minha vida. Do que os outros falam, do que os outros... Até porque eu não vou viver em função do que os outros vão falar. Do que os outros vão pensar. O que o outro vai falar, o que o outro vai pensar. Pra mim, pouco importa. Elias, não tem ciúme quando você dança, não? Claro que eu tenho ciúmes, né? Porque eu vejo a bunda da minha mulher balançando. Claro que eu tenho ciúmes. Mas eu sei que ela é uma pessoa respeitosa, tem caráter. E isso, dançar é normal. Ele já me conheceu dançando. Agora vai querer o quê? Vai botar o cabelo. É isso que eu acabei de falar. Ele já me conheceu assim, dessa forma, dançando. Sempre gostei de dançar. E eu também não posso mudar totalmente pra caber dentro do mundo de alguém. Eu já melhorei muito por ele, já mudei muito por ele. Assim como ele também já mudou e melhorou muito por mim. E é aquela coisa, você gostar de alguém é você aceitar as pessoas, a pessoa, com todos os defeitos. Porque todo ser humano tem defeitos. E eu não tô falando que dançar é um defeito, não. Enfim, mas vocês entenderam. Um exemplo que muitas mulheres vivem. Aí a mulher é de uma forma. Aí o cara chega na vida dela. Começa a namorar a casa. Aí quem não quer mais que a mulher saia, não quer que a mulher se arrume, não quer que a mulher dança, não quer que a mulher saia pra beber com as amigas. Aí começa aquela coisa de opressão. Começa a oprimir. E aí você vai vivendo aquela vida infeliz. Porque você, sabe, vai se deixando, vai deixando sua essência de lado. E eu não quero que isso aconteça comigo. Eu nunca vou deixar nenhum homem me oprimir. É uma coisa que eu já botei na minha cabeça. Desde criança que eu tenho isso na minha cabeça, meu filho. E não baixa minha cabeça pra ninguém. E dançar não faz mal pra ninguém, que é besteira. Resumindo. O que importa é você amar, é você respeitar a pessoa que tá ao seu lado. Não é o fato de você usar uma roupa curta, você dançar, fazer isso, fazer aquilo, entendeu? Isso aí é besteira. Vamos morar mesmo juntos? A gente praticamente ia morar junto. A gente não juntou as roupas ainda, porque a gente dorme e acorda junto todos os dias, faz tudo junto. É isso. Quantas na noite? Ah, minha filha, esse daqui é uma máquina que dá mais de 10 sem tirar de dentro. O melhor que eu já tive na minha vida inteira. Homem nenhum nunca fez o que eu faço com ela. Nunca fez. Isso aqui... Ficou bom. Ah, não quero esse cartão não. Eu quero um black que você disse. Giovana é assim, bruta, na hora do bem bom? Na hora do bem bom, pai. É só dois murros na costela que eu dou. Eu tufe, tufe. Ela fica logo. Ai, Elinhas, vai, Elinhas. Ai, que meu cara é de peixe, hein? O que foi? Nada. Deixa eu ver. Não, não vou responder. Deixa eu ver. Vamos morar junto. Gente, eu pago o aluguel da minha casa e não moro na minha casa. Mora aqui na minha casa. É brincadeira, gente. E eu vou me mudar, viu, gente, essa semana. Acompanha os estrangeiros aí que eu vou pra outra casa. E eu vou me mudar com ele. Eu vou ficar lá, que lá tem piscina. Já fiz até o pagamento do contrato aqui, viu? Em breve também. Esperando ela me dar o anel pra me botar o dedo. Eu já li a ideia. O mais safado. Giovana. Porra! Porque você é. É sério isso? Me deu medo agora, viu? Adeus, bonequinho. Cadê o isqueiro? Cadê o fosco? Giovana, toma alguma coisa pra se prevenir. Toma. Toma tudo aqui. Bota tudo aqui e dou na boquinha dela. Aqui nós trabalhamos com fé, jejum e muita oração para a Nossa Senhora Padroeira da Mestruação. Aí ela, ó. Amém. Fale uma coisa que cada um gosta e quem não gosta no outro. O que eu gosto, Elias, eu gosto dos olhos. Eu já falei. Enfim. Eu gosto de tudo em você. Ai, amor. Mas não é tudo. É uma coisa. Uma coisa. É. Se eu não sou a boca. Pra quem não acompanhou o dia da rifa, a rifa deu casa. Eu postei aqui tudo direitinho o resultado. E falei que o dinheiro arrecadado, metade vai ser pra doações. Aí eu tô organizando pra fazer doação de cesta básica ainda essa semana ou na outra semana.